Tamo de volta! Pessoal, quem lembra dessa moça, ó? Solta aí! Olá, moça! Viram só? Olha só quem eu encontrei na cidade! A Cristiane Fernandes! Pra quem não sabe do que eu tô falando, pra quem ainda olhou e falou assim, meu, eu conheço de algum lugar. Essa é a Cristiane Fernandes, ela marcou época aqui em Suzano. No finalzinho da década de 90, comecinho dos anos 2000, ela ficava na porta de um restaurante bem ali na Glicério, chamando os clientes para... Almoçar! Ícone de Suzano. Ficou muito conhecida na cidade, com esse bordão que ela criou. E hoje eu vou fazer aqui um bate-papo rápido com ela, que aceitou conversar com o canal Douglas Pires. Quer saber mais sobre isso? Almoçar! Segura aí! Fala, pessoal! Beleza? Tamo aqui de novo, em mais um vídeo pra você! Pessoal, há muito tempo eu queria bater um papo com a Cristiane, conhecê-la. Eu disse isso, inclusive, em vídeos anteriores aqui. Eu tinha uma imensa, assim, vontade de conversar com ela. Tudo que é relacionado a Suzano, que é ícone de Suzano, que tem uma grande importância pra cidade, e me atrai a curiosidade, eu tenho vontade de trazer aqui pra vocês. que a Cristiane Fernandes é uma dessas figuras de Suzano. Bom, vamos deixar de enrolação, vamos falar com a Cristiane? Olá, Cristiane, tudo bem? Olá, Douglas, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Vou começar já direto perguntando pra você. Quanto tempo você trabalhou ali no restaurante, na Glicério? Então, eu trabalhei no restaurante durante três anos e meio, e mais quatro meses na Travessa da Besni, que eu fazia também a mesma propaganda, né? Porém, eu ficava na esquina da Besni, e o restaurante era entrando na Travessa, né? Então, praticamente quase quatro anos ali na Glicério. Agora, é claro, a pergunta que não quer calar. Como que você criou esse jeitinho especial, que é lembrado até hoje, de fazer a propaganda do restaurante, de chamar as pessoas pra almoçar, aquele almoçar? Como que você criou isso? Então, por conta da Prefeitura sempre estar fazendo o serviço deles, né? Fiscalizando se a gente estava entregando panfletos, e acabava que girava multa, eu comecei a divulgar com a voz mesmo. Comecei a falar, aí falava um pouco baixo, as pessoas não escutavam muito, aí eu comecei a falar um pouco mais alto, falava os pratos que tinha, né, no dia a dia, porque cada dia da semana tinha as opções diferentes, e aí foi aumentando. E assim, o fato de você ser mais nova, não te dava uma certa timidez, uma vergonha de ficar falando ali na porta do restaurante? Claro, falando em público. Vergonha não, porque é um trabalho como tanto outro, né? E eu tinha meu registro na carteira, tive todos os meus direitos trabalhistas, como qualquer outra empresa, né, te dá. E quando eu não era somente uma divulgadora, apenas trabalhava na porta, gritando como as pessoas diziam, eu entrava às 7 da manhã, eu fazia as 30 tipos de saladas, como eu sempre citei, porque eu falava numeração, porque era eu quem fazia, então eu sabia a quantidade que era feita todos os dias. E depois também, após o fechamento do restaurante, eu ia pro mercado, né, com o meu patrão, eu fazia compra, eu que cuidava dessa parte, fazia a listagem, tudo pro dia seguinte. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive, porque eu cresci muito, né, eu aprendi muito, e de lá eu fui tendo outros conhecimentos, né. No começo, você fica tímido, né, nunca tinha trabalhado assim, na rua. Então, você fica tímido, mas vergonha do que eu fazia, não. Entendi, entendi. Inclusive, a Cristiane trabalhou também no hipermercado da avó. Ô, Cris, será que eu posso chamar assim? Já tô íntimo da menina? Eu vou ter que pedir pra você, é claro, falar aqui o seu bordão, como é que você anunciava o horário do almoço, ali pras pessoas que passavam na glicérida. Fala aí, o famoso almoçar. Almoçar, temos 30 tipos de salada, churrasco, panqueca, lasanha, escondidinho, estrogonofe, temos por quilo e prato feito. Você escolhe o melhor jeito. Que bacana, pessoal. Cris, muito obrigado, viu? Obrigado por ter nos atendido, por essa disponibilidade. Eu sei que você é muito ocupada, teve um dia até, inclusive, que você tava ajudando o seu filho a fazer a lição online da escola. E assim, muito obrigado mesmo, sucesso e sabe que você é um ícone aqui de Suzano. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus também e um grande abraço a toda a população de Suzano. Quero também agradecer o meu amigo, seguidor do canal, inscrito, Marcelo Martinez. Foi ele que agilizou tudo isso. Em vídeos anteriores, como eu disse aqui pra nós, eu tinha despertado, falado do meu desejo de entrevistar a Cris. e ele conhece a Cris. Na hora, na hora, ele mandou uma mensagem pra ela no WhatsApp, com o meu telefone. Ela mandou uma mensagem pra mim, eu já mandei uma mensagem pra ela e a gente combinou essa entrevista. Marcelo, você foi ligeiro. Marcelo Martinez, pra quem não conhece, é um famoso ali no centro de Suzano, vendendo lanches. Ah! Antes de terminar, o que que tem? O que que tem? Dica do Tio Carlinhos. Tudo bom com vocês? Mais uma dica do Tio Carlinhos no canal Douglas Pires. A dica de hoje é coxa e sobrecoxa desossada na grelha. Já, já mostro como vai ficar. Coxa e sobrecoxa desossada, tempero a gosto. Coloquei mostarda pra ficar crocante. Agora eu vou começar a grelhar, tá? Pessoal, ficou super crocante, hein? Pra não perder o costume, a caipirinha que eu já ensinei. E ficou crocante com a mostarda que eu falei. Não esqueça do joinha. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tio Carlinhos tá com umas habilidades, né? E olha, quando ele não aparece aqui, as pessoas ficam cobrando. Cadê a dica do Tio Carlinhos? Tem gente, Tio Carlinhos, tem gente anotando. Tô sabendo que tem gente lá em Presidente Prudente anotando, anotando receita do toesmo, fazendo, começar a pedir pras pessoas mandarem aqui, né? Não, mandar o prato pronto, né? Pra gente degustar. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, então. Espero que todos vocês estejam bem, muito bem. Tá bom? Um beijo, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.